Bom, gente, voltei, essa daqui é a terceira parte E eu tava colocando suco, mas de repente, não sei o que aconteceu, dá assim, pô, do nada Bom, mas deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação Mas se você goste de ir, bora lá, vamos ver a vinheta Bom, gente, agora eu vou pegar aqui Alguma coisa só para eu baixar aqui no suco Que é de manga, gente Prontinho, agora eu vou colocar na piva, porque eu vou lavar Vou secar E agora eu vou beber o meu suco de manga Voltei aqui para o meu cabelo Eu já tinha terminado de fazer 2B E eu vou mostrar a minha maquiagem também Muito bom, suco Olha a Lili, a Lili é uma menina Dá um oi para o pessoal Oi, pessoal, tudo bem? É um suco de manga, gente Ainda mais a fruta E o meu suco de manga Ele é o meu quarto, acho que, preferido Meu primeiro é de laranja Da fruta Segundo de morango Terceiro pêssego Quarto Banga Muito bom Obrigada 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 Bom, gente, agora eu vou tirar a minha maquiagem Vou beber o corno d'água Bora lá, vou tirar a minha maquiagem Aqui é o banheiro Prazer, oi banheiro Bom, gente, agora eu vou tirar aqui a maquiagem Eu não sei onde é que eu vou posicionar vocês aqui no espelho, talvez Não sei exatamente onde é que eu vou posicionar vocês Mas eu posso posicionar vocês aqui Olha, acho que eu vou deixar aqui assim mesmo Bom, agora bora lá Vou pegar o meu papel higiênico, né? Ah, we do, we do, we do, we do Aqui eu tô com a música do Live Nighting Mas então eu ouço essa música, mas eles são sparrings Vou tirar aqui do olho, sua manceira Vou colocar esse batom aqui no meu olho Vou pegar um pouquinho Pronto Vou pegar um espelho Porque tem um espelho aqui em cima, né? Obviamente Pronto, agora eu vou lavar o meu rosto com sabão Por lá Bom, gente, eu tenho que ser rápido E se vocês querem que eu faça um vídeo Mostrando minha mente Que eu não posso pra escola Eu posso fazer aqui, tá? Posso fazer aqui no meu canal mesmo, tá? Já tô terminando Vou apoiar aqui no espelho É, já acabou Já tirei Tudo certo E terminei, gente Vou secar aqui na toalha E é isso, gente O vídeo, né? Basicamente isso Eu sequei aqui meu rosto E eu vou mostrar como eu expliquei, gente Vou tirar aqui vocês daqui, né? E eu fiquei assim Deixa eu secar meu róculos Bom, gente Eu fiquei assim Da onde eu tirei E eu posso gravar um vídeo hoje Mostrando minha maquiagem Tirei Olha como ficou Vou aqui, ó Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau